Onda News, a informação a toda hora. Olá você que está conectado com a Onda West FM, estamos no ar com a nossa primeira edição do Onda News. E vamos às informações. O alerta sobre Brumadinho preocupa moradores da região de Furnas, precisamente da barragem da usina hidrelétrica em nossa região. A barragem de Furnas tem preocupado moradores de São João Batista do Glória, segundo o prefeito Paulo Sérgio Leandro. O último plano de segurança foi apresentado em 1962, mesmo ano em que a hidrelétrica chegou à cidade. Depois do rompimento da barragem em Brumadinho, o governo federal exigiu que todas as empresas tenham barragens no país e apresentem um plano de segurança atualizado em 2019. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, as usinas de Furnas têm baixo nível de rompimento, mas podem causar grandes estragos caso venha a se romper. A possibilidade preocupa o prefeito, já que o município não tem defesa civil. A barragem da hidrelétrica fica no Rio Grande e tem núcleo de argila e comporta o volume de 9,4 milhões de metros cúbicos de água. A argila serve para torná-la impermeável e blocos de rocha compactados em camadas dão maior estabilidade. Atualmente, a ANEEL é responsável por fiscalizar 437 hidrelétricas com 616 barragens. Desse total, apenas 122 foram vistoriadas entre os anos de 2016 e 2018. Em nota, Furnas disse que faz inspeções, medições periódicas em suas barragens, que todos os dados coletados da empresa são passados para prefeituras, polícias e bombeiros para a criação de um plano de contingência. A empresa não comentou a afirmação do prefeito de São José da Barra sobre o último plano de segurança ter sido apresentado em 1962. A nova fase da Lava Jato cumpre 18 mandados no estado de São Paulo. Autoridades investigam o suposto pagamento de propinas a executivos da Transpeto em 36 contratos com a Petrobras. A Polícia Federal, desde o início desta manhã, quinta-feira, 31, está nas ruas de São Paulo e Araçatuba para cumprir 15 mandatos de busca e apreensão e três prisões temporárias relativo à Lava Jato. Denominada quinto ano à fase de número 59 da operação, investiga-se o suposto pagamento de propina a executivos da Transpeto em 36 contratos com a Petrobras. O valor das transações somam R$ 682 milhões em pagamentos irregulares, que chegaria a 3% dos contratos. E após publicar mensagem em que agradece a ajuda de militares israelenses nas buscas por desaparecidos em Brumadinho, o presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter na manhã desta quinta-feira, 31, para dizer que segue se recuperando e trabalhando direto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Abre aspas, são muitas as linhas de atuação neste primeiro mês de governo e ainda há muito o que se fazer. Estamos no caminho certo, nossa missão será cumprida. O Brasil ocupará a posição que merece no contexto internacional, escreveu o presidente, fecha aspas. Sem deixar claro sobre qual assunto se referia, Bolsonaro mostrou que a recuperação, após a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, segue bem, mas com despachos diretamente do hospital. Vale ressaltar que enquanto Bolsonaro segue internado, o presidente, em exercício, é o vice Hamilton Mourão, que já inclusive comandou reunião ministerial esta semana. O Onda News volta a qualquer momento, trazendo mais informações direto aqui do nosso departamento de jornalismo da Rádio Ondoeste FM. Onda News, você conectado com a notícia.